O 12º Seminário Internacional Ítalo Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos vai reunir autoridades e juristas brasileiros e estrangeiros na STJ nos próximos dias 25 e 26. O tema desta edição é o direito contemporâneo, sistemas tradicionais e a era digital. Estão convidados professores da Itália, da Espanha, de Portugal e naturalmente vários professores do Brasil para discutir essas grandes questões da sociedade digital. Esse evento que já é tradicional no calendário do Superior Tribunal de Justiça, ele é aberto ao público em geral e não há também a cobrança de nenhum tipo de taxa de inscrição. Então pode se inscrever estudantes, advogados, enfim, todos os interessados nesses temas jurídicos. Então estão todos já convidados para participar deste evento que já é tradicional no calendário do Superior Tribunal de Justiça.